Puts Garden of Bambam Bom, eu vou explicar o porquê eu tô fazendo um exposit desse jogo Mas antes, eu vou explicar pra vocês o que é Garden of Bambam Bom, Garden of Bambam é um jogo de terror de mascotes horrors Em que você é um pai à procura de seu filho perdido na creche Mas coisas estranhas acontecem enquanto você tenta procurar seu filho na creche Como mascotes tentando te pegar durante o jogo inteiro Nesse momento, temos quatro Garden of Bambams Que é o Garden of Bambam 1, Garden of Bambam 2, Garden of Bambam 3 E o mais recente, Garden of Bambam 4 Que é a partir desse jogo que os problemas aconteceram Então, hoje eu vou explicar pra vocês o porquê a ganância da Euphoric Brothers Acabou com a franquia de Garden of Bambam 4 Ou quase deu um fim à franquia Mas então, bora lá Bom, Garden of Bambam 4 lançou recentemente E não é uma novidade pra ninguém E poucos dias depois, lançou pra mobile E bem, o jogo tá incrível, tá bem maravilhoso Mas, algo aconteceu em volta desse jogo Que fez estragar a comunidade de Garden of Bambam Bom, pra começar, vamos falar sobre o preço do jogo Bom, o preço de Garden of Bambam 4 custa em torno de 33 reais Bom, aí nesse ponto vocês já podem perceber que o preço alto do jogo já causa um desequilíbrio aí no jogo Bom, não é só isso que fez o jogo ficar arruinado Bom, o jogo também saiu do padrão de jogo de terror Que pra quem não sabe, um jogo de terror tem que ter suspense Atmosfera assustadora, cenário e etc Um grande exemplo desses jogos com esses fatores é Pop Playtime Pois, o jogo é bastante assustador Pois tem vários suspenses Tem vários cenários assustadores Os personagens também são assustadores Os jumpscares, né, também são assustadores E etc E também tem outras coisas Como também a animação dos personagens E esse problema na animação que eu tô falando É o problema na animação de falas dos personagens Esse problema na fala dos personagens É que a boca dos personagens quando eles estão falando Não se mexe Isso pra mim é um desperdício na animação dos personagens Em questão das falas E agora vamos falar sobre o drone do jogo Bom, o drone é a única ferramenta que temos em Gato of Baban Onde que a gente utiliza o drone para acessar alguns lugares E bem, como o drone é a única ferramenta em Gato of Baban Então, praticamente o drone já tá ficando enjoativo Eu não sei se eu tô ficando confuso ou não Mas em Gato of Baban 4 A gente quase não utiliza o drone Bom, aqui vocês já podem perceber que A cada capítulo em Gato of Baban O drone fica mais inútil Eu espero por novas ferramentas nos futuros capítulos de Gato of Baban Bom, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E caso tiver faltado muita coisa ainda a falar sobre o jogo Me desculpe, tá galera? Mas, caso eu puder Eu irei fazer uma parte 2 do Puts Gato of Baban Se caso eu não quiser mudar o título do vídeo Do próximo vídeo Mas eu vou ficando por aqui Até a próxima e falou!